No vídeo de hoje a gente vai responder perguntinhas sobre a gravidez da minha irmã Não foi isso que você falou não Você também quer me dar presente Que presente, minha irmã? Ele acorda Eu pedi pra vocês me mandarem perguntinhas lá no meu Instagram, que é esse daqui embaixo E muita gente me mandou e hoje a gente vai responder, né minha irmã? Vamos sim Tô aqui com o meu namorado lindo, maravilhoso, perfeito As perguntas são sobre a gravidez delas e o que eu tô fazendo aqui? Não sei lá, gente, eu fugi e pra gente cair Cadê as perguntas? É, você pode ler as perguntas E a pergunta mais que o povo tá fazendo pra mim, que o povo sempre comenta Eu vou deixar pro final, pro meio, meio final Então você vai ter que assistir o vídeo de tudo Qual pergunta que é? Você vai saber no meio e no final Ah, tá bom Toma Vamos lá, gente, primeira pergunta Você vai filmar o parto? Não Vai Vai Gente, é porque, tipo assim, eu não sei se vai ser parto normal ou cesárea Vai ser o quê? Vai ser normal, até então Então, gente, normal vai ser bem difícil a gente contratar a filmagem Porque a gente não vai saber onde ele vai estourar a bolsa dela Aí ela vai correndo pro hospital Aí a gente vai ter que gravar com o celular mesmo Mas se for cesárea, é o dia marcado, certinho Aí nós contratamos a filmagem lá do parto É por isso que eu vou escolher o normal Porque aí não vai ter uma equipe de filmagem me filmando Bem na hora que o bebê estiver nascendo Imagina Vai, Davi, sai Próximo Então a resposta é que vai ter ou não? Vai Próximo Próximo Quanto vai nascer? Próximo Gente, vai se eu nascer setembro ou outubro, não sei Como eu sei, você não sabe? Só Deus sabe Tipo, final de setembro ou pronto Pode nascer agora, gente Se ele quiser, tipo assim Quero vir agora, não pode vir agora É, pode, tipo, vir o mês que vem Mas o certo é final de setembro É, não sei, gente A gente não sabe Vai nascer libra Sei isso Ué, porque o bebê nasce do nada? Próximo Quantos meses você tá? É, 25 semanas Não, minha irmã, ninguém entende essas coisas de semana Esse negócio de meses Não é com graça Cada semana tem quatro de... Não Quatro meses tem quatro semanas Quatro meses tem quatro semanas Então, se são 25 semanas Dá Próximo É menino ou menina Já saiu o Chá Revelação aqui no YouTube Gente, clica aqui nos cards Que vocês vão lá pro vídeo Eu vou esquecer de pôr os cards Então procura no meu canal mesmo Procura no meu canal A Chá Revelação da minha irmã grávida Aí vocês vão achar lá Se teve pedido de namoro no meio do vídeo Então tá sucesso Só assistindo o meu canal que tá por aí Você sente muita dor? Não mais No início eu tava sentindo bastante A gente ia... Mentira Mentira Hoje ela acordou atacada Ela falou assim Cadê minha bosta quente? Preciso de minha bosta quente Ela ficou meia hora no banheiro Porque eu tava com dor Mentira, gente Eu senti muita dor Tá Tá sentindo um pouco mais Dor e ódio, né? Grávida Tira o humor assim Do ódio Como assim? Você tá falando que eu tô interessada Por acaso? Fica até o capeta Tem medo de grávida Como é a vida de grávida? O bom é que eu posso comer tudo Só que eu também não posso comer nada Porque ninguém deixou eu comer doce E aí eu tenho que chorar E eu tenho que comer o que é saudável E aí eu vou chorar de novo Quer conversar? Você quer conversar? Não, não Muito bom Você quer conversar? Você quer conversar? Dá uma atenção pra ela aí, por favor É, eu não posso responder Porque eu não tô grávida Ela vai ficar, irmã Seus pés vão inchar Suas costas vão doer Você não vai conseguir fazer mais nada como hoje Suas roupas não vão servir mais em você E é isso Tudo muda Emily, dá uma atenção pra ela Que eu vou baixar um pouquinho Ela vai tirar o bebê? Ela vai fazer o parto dela? Ai, essa pergunta é muito boa Ela vai tirar o bebê? Não, gente A minha irmã não vai fazer o parto dela Vai ser um médico Eu espero que dê tempo de chegar no hospital Ou eu também Se estiver nascendo no carro Eu já sou formada em Grey's Anatomy A gente tá em qual temporada? Sétima, né? Sétima temporada É... Conversa um pouco com ela Que eu vou... Você acha que o bebê vai ser ardeiro? Ah, acho que não Acho que não Ele vai me puxar Ele é quietinho Ele não chuta muito Quietinho não, lerdo Lerdo Eu acho que vai ser muito lerdo Eu acho que ele vai esquecer de nascer Como você fez o bebê? Ei, irmã Como você fez o Davi? Então acontece É... Próxima Ela fez uma receita Entendeu, gente? Ela convocou a cegonha Fez uma receitinha ali E criou o bebê Açúcar Tempero E tudo que há de bom E assim nasceram as meninas Super poderosas O bebê já nasceu? Já? Olha, gente A gente não tá sabendo, não Olha, até então Acho que ele tá aqui Imagina se perguntasse com ele Pelo caso O Davi chegou na porta Ninguém me chamou pra gravar, parceiro? Não, gente O Davi ainda não nasceu Ele está aqui dentro Está aqui no forninho ainda Sim Pronto Seu mãe é de pão, mano Por quê? Só pão assim, fogo? Pois é Seu pão fogo? Agora uma das perguntas mais perguntadas Sim, gente Todo mundo me pergunta Mais perguntadas Português bem dizido Não se correge Se não fioreia Ok É orelho É orelho Quem é o pai? Não, meu É quem é o pai do bebê Tá, gente? Ah, tá Quem é o pai do bebê? Gente, o pai do bebê Da minha irmã grávida De seis meses É o Bugalu Vocês conhecem E falam assim Senta no Bugalu Kiko no Bugalu A gente já gravou muito vídeo Com ele aqui no canal Não, aqui no canal não Não, na verdade Eu nunca gravei nenhum vídeo Com ele, né? Não, acho que Você já gravei algum vídeo com ele? Já Já? Já, gente Já Ele é o pai do bebê Do Davizinho E o Cauã É pai do coração Oi Sim, é do coração Sim E o Bugalu É o pai biológico do bebê É isso Então o Davi tem dois paizinhos É, dois paizinhos Tá no núcleo, gente Não tem nenhum, né? Então tá Quer conversar? Próximo Pergunta polêmica De novo? De novo Quem é o pai? É o Leozinho, né? Sim, rapaziada Sou eu Gente, eu não sou o pai, tá? Como ela cuida da gravidez no dia a dia? Deus cuida E aí, como é que você cuida do seu filho? É que o bebê ainda não nasceu Muitas lidaram a cuidar do filho? Mas como é que você cuida da gravidez? Como assim? É, não Essa pergunta Você não cuida? Você sai pulando? Tá no cabalhão? Ela não dá cabalhota Eu não pulo Não faço nada radical Você não vira nem um mortalzinho, não? Não, não pode Ela não faz essas coisas Nada que eu não pode fazer Minha mãe fazia essas paradas, hein, mano? Acho que você tá fazendo errado Próximo Ela vomita muito? Não, mas graças a Deus Mas eu vomitei até cinco meses Mentira Muito Tudo que eu comi eu vomitava Mentira Semana passada ela tava vomitando Mas foi só um vômitozinho Tipo, bem de leve Mas um vômitozinho não é ser considerado um vômito? Então uma pessoa pequena não é considerada uma pessoa? Lu, toma Não entendi a sua resposta Pra quem você contou primeiro que estava grávida? No caso, foi minha mãe que me contou que eu tava grávida, sabe? Então eu fui a primeira a saber Minha mãe que me disse Que? Oxe Vai, me diga É porque eu não sabia que era gravidez Minha mãe tá assim, você tá grávida? Eu tô assim, não Aí eu fiz o teste e descobri que eu tava grávida Então foi minha mãe Muito bom Na verdade eu fui a primeira pessoa Porque minha mãe que me contou Entendeu? Tipo Foi invertido Não, mas você foi a primeira pessoa a saber Então foi sua mãe Antes de você mesmo Ah, então minha mãe soube antes de mim Deus Deus soube Vai fazer chá de fralda Já fez Pra quê? Mostra ali Já tem Gente, a gente tentou Tipo, pega ali minha irmã uma fralda Não, pega minha fralda Uma fralda Olha aqui Gente Você não vai abrir outro pacote não Você já abriu um Gente, eu já vi pessoas egoístas com tudo na vida Mas com fralda Essa é pra Emily Você é madrinha do bebê da sua irmã? Boa pergunta Eu vou ser madrinha? Vai sim Boa 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 pai Pera, você quer ser madrinha do filho dela? Lógico Eu sei que vai ter que dar presente É, de qualquer jeito eu vou ter que dar presente Eu vou ser a tia E você vai ser a tia Ah, você vai ser o padrinho Se eu for madrinho, eu sou o padrinho, falta Lembrando que é um presente da madrinha e um presente do padrinho, viu? Não é um dos dois, não Eu gostei dessa parte É, oi Digo o mesmo pra você Quantos anos a sua irmã tem? Que é a Kendra? Vinte e dois Ela nasceu em dois mil e um? Sim, então em dois mil e vinte e três É tipo assim Se ela nasceu em dois mil e um É só pegar o ano E diminuir por um Ela já respondeu Isso, a gente tem dois mil e vinte e três Tira um Vinte e dois Três menos um é dois Dois mil e vinte e dois Ela já respondeu Ah, sim, verdade Já respondeu já, gente É vinte e dois Vinte e dois Liso Próximo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E a meta desse vídeo de likes é Trezentos mil likes Ô, que que é isso? Nossa Humildade O que é isso? Humildade tá em dia, gente Nossa, que humilde Obrigada, amor Pela confiança É, gente Deixa o like aí, ó Pra gente mostrar pra ele Que a gente consegue Deixa, gente Compartilha com os amigos